Londrina é a cidade brasileira que tem o maior conjunto de condições naturais, culturais, infraestruturais, associado com enorme patrimônio natural, solo, clima, relevo, biodiversidade, recursos hídricos, superficiais, subterrâneos. Então somos uma situação muito especial no país. E essa situação nos permite ter um conjunto de condições que nos habilita a dizer que já somos uma cidade muito encaminhada para a sustentabilidade e que a aplicação de um novo modelo gerencial, focado nisso, um negócio sustentável, transformará a nossa cidade. E que esse exemplo, este case Londrina, ele seja um exemplo para o Brasil. E a gente consiga unir esforços de pessoas, empresas, instituições e governos e mostrar o que pode ser feito para transformar as cidades brasileiras. Esse país maravilhoso, com um conjunto de situações e indicadores fantásticos, mas que tem, sofre um grave colapso gerencial. As cidades não funcionam, a violência é alta, o custo público é alto, a corrupção é alta. O que fazer? Nós sabemos o que fazer. Nós temos um método, uma estratégia, é o nosso eco, nosso ecossistema, nosso eco metrópole para as metrópoles, nossa ecocidade para as cidades menores, nosso eco londrina. Interpretação científica da cidade, gestão técnica total, gestão humanitária, gestão plena, gestão democrática, cidade educadora, tecnologia, geoprocessamento, visão holística e sistêmica, participação plena, responsabilização plena de pessoas, instituições e governos, união, 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 e a transformação acontecerá. Eco Londrina, Londrina 2013, a revolução para a sustentabilidade está no ar. Ecolondrina.com Ecolondrina.com